Oi gente, meu nome é Lívia e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar dando dicas pra vocês para manter a casa sempre limpa e organizada. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha e vamos lá pras dicas. São quatro dicas que eu pratico aqui na minha casa pra sempre manter ela limpa. São coisas simples que se você for fazendo todos os dias vai mudar totalmente a sua vida. O que acontece muito é que a gente vai acumulando pequenas coisas que dá pra fazer diariamente, né? Isso acontecia demais comigo, não acumular muita louça, não forrar a cama, coisas simples que mudam totalmente o nosso jeito de ver o nosso lar. Com menos de 30 minutos você consegue fazer todas. Pra assistir meus vídeos aí de faxina, vê que todas as vezes que eu começo, maioria das vezes até eu mudo a sequência, mas eu sempre começo forrando a minha cama. O que acontece? Quando eu não forro a minha cama, eu tô fazendo uma coisa, chego no quarto, vejo minha cama esforrada, digo, ok, vou deitar um pouquinho aqui, mexer um pouquinho no celular. Quando eu penso que não, passou uma hora, uma hora e meia, duas horas e eu lá procrastinando, mexendo no celular e acabo com minha casa bagunçada. Então a primeira coisa que eu faço é sempre forrar a cama. Deixar a cama forrada porque isso evita com que eu vá lá e deite nela. Como aqui em casa tem dois quartos, a gente não tem filhos, né? Mas se você tiver filho aí, faça o seu filho forrar a cama dele, tá? Faça o seu filho forrar a cama porque ele também vai ter que criar esse hábito, ela, ele. Vai ter que criar esse hábito de sempre deixar a cama forrada porque muda totalmente o nosso dia quando a cama está forrada. A segunda coisa pra mim que mantém a casa com ar de limpeza é a cozinha. Uma cozinha bagunçada, cheia de louça, ai, já me dá aquele desânimo só de imaginar. Quando eu chego na minha cozinha e vejo as cadeiras desorganizadas, a pia cheia de louça, chega a ver o estresse. Então, a primeira coisa que eu faço é limpar a minha mesa, organizar as cadeiras, deixar tudo bem bonitinho. Depois eu vou pra pia, sempre limpo bem a pia. Uma pia suja faz com que a gente perca até o gosto pra cozinhar. Quem danado que quer cozinhar vendo uma pia cheia de louça suja, sabendo que vai sujar mais louça ainda pra colocar em cima daquela louça que já tá suja. Muitas vezes a gente quer usar algum utensílio que tá lá sujo e fica com preguiça de lavar. Aí acaba que o quê? Pede um lanche ou se não come uma comida mais prática só pra não ter que lavar a louça. Isso acontecia muito comigo, eu acumulava muita louça, passava dias sem lavar a louça. E hoje em dia eu tento o máximo evitar a pia lotada. Outra coisa, gente, que pra mim é essencial é manter o chão limpo. Quando o chão ele tá sujo, simplesmente a casa fica inteira suja. O chão é tipo a parte principal da casa. É sempre bom você tá passando uma vassoura ou fazendo alguma coisa pra manter o chão limpo. Eu não estou falando pra você todos os dias varrer a casa, arrastando móvel, procurando a sujeira. Não, não é pra procurar a sujeira, gente, porque é só pra manter a casa limpa. Então você vai passar só por cima, uma vassoura por cima, só pra tirar aquele pó. E no dia da faxina aí sim você caça sujeira. Nos dias de normal, você não caça sujeira, é só por cima. Como aqui tem muito passarinho e em todo vídeo eu falo isso, então eu sempre tô aspirando a casa porque cai muito com medo de passarinho. Eu acabo de aspirar e já tenho com medo de passarinho no chão e se estressa. Eu limpo o chão com mais frequência do que eu gostaria. Outra coisa, gente, são os banheiros. Um banheiro com mau cheiro, sujo, pia suja. Dá um desânimo, dá um desânimo total. Então o que é que eu faço, né? Porque eu não vou tá lavando o banheiro todos os dias. Então eu preparo uma misturinha com água sanitária e desinfetante. Coloco no borrifador. Borrifo essa misturinha por todo o vaso e pela pia também. Deixo agir alguns minutinhos. Passo uma vassoura com sabão e pó na parte interna do vaso, né? E depois venho com um paninho só tirando todo o produto. Isso pra manter o banheiro cheirosinho. Ainda coloco uma pedra no vaso, né? Pra dar um cheirinho. Então essas coisas são práticas. Dá pra fazer no dia a dia. E dá pra fazer bem rápido. O banheiro eu limpo ele geralmente. Como aqui em casa só sou eu e o meu companheiro. Então eu só limpo um dia sim e um dia não. Uma casa que tem mais gente, né? Ela vai precisar sim de mais limpeza. Mas uma casa só com duas pessoas dá tranquilo. Pra limpar um dia sim e um dia não. Nos finais de semana que eu deixo pra dar aquela geral na casa. Você fazendo essas coisas diariamente vai mudar totalmente a sua perspectiva de vida. Até porque quando a gente deixa acumular essas pequenas coisas da casa, né? Quando chega no dia que a gente vai fazer a faxina, fica totalmente sobrecarregado. Com muita coisa pra fazer. Muito estresse, dor de cabeça. Então se você ficar fazendo essas coisas diariamente, Quando chegar no dia da faxina vai ter menos trabalho pra você. E você vai conseguir limpar a sua casa com sucesso. E acaba até que quando a gente deixa essas coisas acumular, A gente fica preso no final de semana. Sem querer sair pra ficar arrumando a casa. E isso estraga a nossa vida, né? Porque também temos que curtir um pouco, né? Temos que curtir. Não vamos viver só de casa a casa a casa. Esses pequenos hábitos vão mudar totalmente o seu dia. Porque não tem coisa melhor do que você chegar em casa e ver sua casa limpinha. E se você mora com mais outras pessoas aí na sua casa, Converse com elas, peça pra que elas tenham um bom senso. E façam essas coisas também pra ajudar você a manter a casa arrumada. E façam essas coisas também pra ajudar você a manter a casa.